A voz, Senhor, pertença a honra e o poder, a glória e o triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o triunfo, aleluia. Triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o poder. A glória e o triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o poder, a glória e o triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o triunfo, aleluia. A voz, Senhor, pertença a honra e o triunfo, aleluia.